Para manejar um laço, meu pai era campeão Eu também, desde pequeno, tinha essa inclinação Mas papai sempre dizia que a sua intenção Era me ver estudado um hobby de posição Aquilo me contrariava, pois a minha vocação Era andar a cavalo sempre com laço na mão Laçando os bizarrote, vendo eles virar cambote Eu vibrava de emoção Para não desgostar, meu pai, eu comecei a estudar Tirei diploma do gruto na escolinha do Arraia Mas fiquei aborrecido quando vi meu pai falar Você vai lá pra cidade e os estudos continuam Aquela triste notícia fez meu peito soluçar Chegando o dia da partida, eu não pude suportar Com a alma em pedaço, eu olhei para o meu laço Sentindo o branco rolar Quinze anos eu já tinha quando a férias foi chegada Eu parti muito contente, rever a querência amada Quando fui chegando em casa, numa tarde ensolarada O papai tinha partido com transporte de boiada De longe ainda avistei o poeirão na estrada Cortando o espaço se ouvia o grito da pionada O repitido berrante machucou naquele instante Minha alma apaixonada Corri apanhar meu laço no esteio pendurado Saia todo galope no outro bairro inserado Naquilo vi um vestiço correndo no descampado Um peão vinha no encalço com seu laço enrodilhado Mas sua besta tropeçou E ele foi derrubado Enroscador no próprio laço pelo campo era arrastado Eu vendo então o perigo Tentei salvar o amigo Atendendo seu chavar Não sei se foi a destreza que eu tinha nesse meu braço Ou se foi algum milagre que Deus mandou lá do espaço A laçada foi certeira A vista parou no laço E o morriso correu o mião Que demonstrava cansaço A minha maior surpresa Foi ver num grande embaraço O meu paizinho querido Que me aperto num abraço E disse num desatino Você nasceu meu menino Para ser herói do laço A minha maior surpresa A minha maior surpresa E underwear